Irmãos, eu sou eu. Então, obrigado por essa apresentação tão fantástica, João, que fez. Eu vou me apresentar, eu acho que tem isso. Queria agradecer o pessoal do louvor, poder ficar a noite todo fazendo isso. Ouvindo as músicas, cantando. Temos um equívoco. Às vezes, eu já falei isso várias vezes, que Deus é a única audiência da nossa adoração. Mas não é. A palavra de Deus diz, falando entre nós, com salmos, írmos e cânticos espirituais. Nós temos algumas ondas hoje em dia, em que apaga todas as luzes, tem fumaça, tem luzes assim na frente, tem alguns que fazem uma performance. E pensando que estamos louvando a Deus, e certamente Deus é espectador do nosso louvor. Mas os nossos irmãos também são. Nós exortamos uns aos outros, através da música, com uma letra bem firme, bem bíblica, e acabamos consolando uns aos outros. Então, isso é muito importante. Não estou dizendo que nunca pode apagar as luzes, fazer assim, mas é importante eu ver o meu irmão. É falar para o meu irmão quando fazemos. Nós fizemos isso agora. Isso foi muito importante. Nós falamos, mas agora também vamos ouvir o que Deus tem para falar para nós. E agora também nós somos audiência das palavras dele, na palavra dele, dentro de um tema muito importante, especial, especialmente nesses dias, tão conturbados do que diz respeito à família. Vocês estão investindo, investindo até caro, um tempo de passeio, um pouco de férias, esse lugar que é um dos nossos prediletos, que confessam, mais de um ano que estamos correspondendo. Eu estou doido para apagar todos os e-mails do João nesse último ano. Eu vou ganhar tanto espaço no meu computador, na minha caixa de entrada, só do WhatsApp e dos e-mails dele. Mas estamos planejando, orando. Esse, para nós, é um dos lugares prediletos. Terceira vez esse ano, ou quarta vez que estamos aqui, ou ministrando, ou sendo ministrados. Mas eu sei que é um sacrifício. Envolve família, criança, alguns talvez deixaram com vovó, vovó, com outros parentes, amigos da igreja, outros trouxeram. Eu sei que vocês querem ouvir a palavra. Já na piscina, estávando isso para nós, já temos tido essa comunhão e queremos nos debruçar sobre a palavra de Deus que nos dá esperança numa área que todas as nossas famílias são atingidas, atacadas. Hoje, muitos, até mesmo, desesperam, desistiram da família. Não tem mais esperança. Mas nós vamos voltar a nossa atenção para o manual do fabricante do lar. A palavra de Deus, eu não quero falar do meu achômetro, o que eu penso, o que eu fiz. Essa não é a nossa fonte de autoridade. Temos uma fonte de autoridade que é a palavra de Deus. Ele fala em claro e alto som sobre a família. E nós queremos fazer isso um pouco. Bom, antes disso, eu vou falar um pouco de quem nós somos porque nós caímos de paraquedas. Alguns já conhecemos, mas poucos. Já há 32 anos, eu sou um dos professores do seminário bíblico Palavra da Vida. Lá em Atibaia, somos missionários dessa missão da Palavra da Vida. O pai da minha esposa, o meu sogro, é o fundador do seminário, em 1965. Começou com 11 alguns. Hoje tem mais de 3 mil, talvez 4 mil, não sei a conta hoje. Missionários, pastores, educadoras, espalhados no mundo inteiro, mais de 30 países, ensinando a palavra de Deus para as pessoas. E as más línguas dizem que ninguém me tire de lá porque meu sogro é o fundador. Então, emprego garantido. Hoje, nosso ministério é mais voltado para a Palavra da Vida Internacional. Foi o avô da minha esposa que criou a Palavra da Vida no mundo dos anos 40. Hoje, em 75 países, mais de 1.600 missionários. Muitos casais jovens, como aqui, tem na equipe também. Mas nas lutas, sustento, crianças pequenas, eles são visados, mirados como modelo em seus países, mas às vezes eles passam por problemas e precisam saber o que Deus fala. e ele nos chamou para ministrar para esses casais, levantar fundos para nós irmos. O ano que vem vamos para a Nigéria, para Portugal, para a Ucrânia e Paraguai, ministrando para equipes da Palavra da Vida, algumas coisas que vamos compartilhar com vocês também. também desde 1987, eu sou um dos pastores da Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Atibaia. Por isso, nós recrutamos dois casais da Igreja Batista para pelo menos ter alguns do nosso lado aqui nesses dias. nós estávamos juntos na piscina, onde os batistas gostam de que se reuniram. É uma igreja grande, tem 1.300 membros, eu era pastor de adolescente, depois jovens, 25 anos atrás, quando não quase tinha ministério com casais, como hoje tem. Começamos o Capipa, casais da primeira Igreja Batista de Atibaia. O Jaber Borges será nosso palestrante, então isso é justo, tem um presbiteriano junto com os batistas, nosso encontro de casais e Batista aqui no meio dos presbiterianos também. 25 anos celebramos esse ano. Hoje eu sou pastor de exposição bíblica, mas nosso ministério é mais itinerante, temos nove pastores da Igreja, sucessão pastoral e o nosso filho, inclusive, será o próximo presidente, pela graça de Deus, da nossa Igreja lá em Atibaia. Pois, agora, a minha esposa vai falar sobre isso. É Carol, nós somos casados a 37 anos, ela é mais brasileira do que americana, que obviamente eu sou, veio para cá com três anos de idade, eu não posso falar a idade dela, mas chegou em 1963. Mãe de seis e avó de 15 com mais dois para chegar, acredita ou não. pode apresentar para eles. Bom, essa é a nossa pequena família. O mais velho, bom, eu vou em ordem. O mais velho é o Davi, este que será o próximo pastor-presidente da PIVA, Davi é casado com a Adriana, eles têm três filhos, depois tem a Michelle, nossa filha, casada com o Benjamin, eles têm cinco filhos, eles também moram em Atibaia, e o Benjamin trabalha como programador de computadores, mas ele investe três dias da semana no ministério chamado Pregue a Palavra. É um ministério que começou lá na PIVA, mas já está no Brasil inteiro e em vários países do mundo, visa treinar grupos pequenos de pastores que talvez no seminário não aprenderam pregar a Bíblia expositivamente. Então, tem revolucionado muitas igrejas, muitos pastores estavam desistindo do ministério porque não tinham mais o que pregar e agora com ânimo sabendo, eu posso pregar a Bíblia mesmo. Então, ele está muito envolvido nesse ministério. Depois, o nosso filho Daniel, Daniel é capitão da aeronáutica americana, então ele mora nos Estados Unidos com sua esposa Rachel e seus três filhos. Eles estão muito envolvidos na igreja deles, no ministério WANSI, então eles mudam de três em três anos, mas eles logo acham uma igreja e se envolvem lá. Nosso filho Stephen é pastor nos Estados Unidos, ele é casado com a Hannah e tem dois filhos com o outro a chegar e o Stephen será ordenado se ele passar o possível no próximo domingo, sem ser hoje, sem ser... nós vamos terça-feira para lá para ver... espero que ele faça. Então, ele é muito envolvido lá e ele é dirigente de louvor também, ele é muito músico. Nossa filha é Caçula, Keila, casou três meses atrás. Ela e o Fabrício moram ali em Atibaia também, muito envolvidos na igreja. Quando tínhamos os cinco filhos, a menorzinha tinha três anos, nós adotamos a Juliana que tinha dez anos na época. A Julie, depois de nove anos, ela saiu, voltou para a família dela, mas é uma história meio conturbada, mas ela casou, teve dois filhos, o primeiro com atrasos significativos e depois uma pequena menininha chamada Radassa que nasceu com um problema muito sério no coração dela e a Radassa então passou os primeiros seis meses e meio da vida dela no hospital, quatro desses na UTI. No meio disso tudo, o marido da Julie abandonou a família e ficou muito óbvio que a Juliana não teria capacidade de cuidar da Radassa. Então, quando ela recebeu alta, ela veio para a nossa casa, nós cuidamos dela, ela tinha traqueostomia, alimentação por sonda, dependente de oxigênio e cuidados 24 horas por dia. Nisso, a nossa filha caçula que já tinha se formado e estava trabalhando nos Estados Unidos, voltou para nos socorrer porque não tinha possibilidade nenhuma de eu cuidar dela sozinha. Então, nós duas cuidamos da Radassa e o Davi orou muito por nós e dormia às vezes no quarto dela para nos socorrer. e ela foi crescendo, crescendo nisso tudo. O nosso filho Steven nos Estados Unidos estava no processo de adoção da Radassa. Ela iria para lá e teria uma família normal, não uma avó, uma tia e um avô. Então, estava tudo certo. Quando foi novembro do ano passado, ela já estava prestes a fazer a cirurgia que tanto ela precisava fazer e a gente correndo atrás pressionando e finalmente ela estava internada na PUC de Campinas e de manhã falaram hoje à tarde vamos fazer a cirurgia. Ficamos muito animadas, mas antes de sair da UTI para ir para a cirurgia, ela teve três paradas cardíacas e nos levou. E para nós foi um baque muito grande porque sabíamos desde o início que era uma neném muito frágil, mas ela tinha superado tantas coisas, tantas coisas que chegou nessa altura nós nem imaginávamos que não iria superar mais essa. Mas ela nem chegou na sala de cirurgia, ela nem chegou a passar por isso e quem não tem Deus nessa hora fica, não sei o que acontece, mas nós entendíamos que Deus queria curá-la completamente e não sabemos o porquê, mas ela está muito bem onde ela está, muito feliz, nós sentimos muitas saudades dela, mas com isso tudo a nossa filha Keyla ganhou um marido porque ela voltou para o Brasil para nos ajudar e o rapaz na igreja que já estava de olho, ela fazia muito tempo, mas ela não sabia, deu certo e eles casaram três meses atrás e a família toda esteve junto e foi muito gostoso. Vamos terminar em oração? A família toma todo o tempo, né? Muito bom. Nossa família como a família de vocês não é perfeita, seríamos os maiores hipócritas para apresentar essa ideia. Nós passamos por lutas, todos nós, tem sido muito difícil esses últimos três anos de fato e desde 29 de novembro do ano passado. João sabe disso porque até nosso compromisso foi bem pênus, porque nós não sabíamos se ainda seríamos pais de uma criança cardiopata, se ela já teria sido agotada, se nós poderíamos estar aqui. Deus achou por bem e é fazer isso para falar sobre esse assunto, sobre esperança, que nós também encontramos por causa da palavra dele, da graça dele, da soberania dele. Um tempo atrás eu vi um pôster de uma maratonista e que diz embaixo estou fazendo de tudo para prolongar a minha vida na esperança de que algum dia alguém me dirá o porquê. A ciência de criogenia preserva parte do corpo, o corpo inteiro de pessoas ricas que tem fundos para congelar o seu corpo na esperança de que algum dia seja descoberta a cura da sua doença e eles podem então reviver. Só que nós temos hoje cada vez mais pessoas ricas se suicidando. Porque não tem razão de viver. Voltar a viver quando você não quis viver a primeira vez por quê? Não faz sentido. O homem está à procura de esperança e não em conta nas farras da vida. O livro de Eclesiastes deixa isso muito claro para nós. Deus permitiu que Eclesiastes e Salomão o homem com mais condições para tentar exprimir algumas gotas de significado das pedras secas dessa vida e chegou à conclusão nada satisfaz o nosso coração e as nossas famílias passam por isso procurando esperança razão. Enquanto isso o mundo vende para nós modelos falsificados que vem diretamente do inferno hoje em dia as novas leis sendo passadas definições estranhas às escrituras do que é família dizem que nos Estados Unidos nos tempos passados pelo menos a gente da FBI encarregados de defender a cédula americana 90% das quais circulam fora dos Estados Unidos imagina em Brasília e outros lugares não sei onde mas muitas falsificações mas como eles trabalhavam para proteger a célula americana não estudando todos os tipos possíveis de falsificação e sim conhecendo o bem ordinário afundo todos os detalhes até de forma microscópica escópica digital nós não precisamos estudar o falso trabalhar com o falso em termos do padrão divino para a família nós precisamos voltar para o original eu tenho falado muito disso não quero ofender a ninguém com certeza mas não interesse de ministrar graça para pessoas feridas vítimas às vezes vitimizadores também nossa tendência é diminuir o padrão bíblico ao ponto de qualquer um alcance nossa tarefa é manter o alto padrão para nós em termos de casamento vitalício em termos de disciplina disciplado dos nossos filhos e depois ministrar graça para as vítimas que somos todos nós é por isso que nós queremos nesses três dias se você quer ainda tem muita gente para chegar a caminho mas voltar nas bases fazer igual Jesus fez quando indagado pelos fariseus sobre questões mesmo dois mil anos atrás já estavam debatendo questões de divórcio recasamento e tudo o que Jesus fez ele falou não voltemos para a dureza do coração vamos voltar para o plano da criação quando Jesus responde as dúvidas ele volta para Gênesis um e Gênesis dois é isso que nós vamos fazer ah pastor Davi eu já conheço esses textos já ouvi desde criança mas talvez ainda tenha alguma coisa para ti a palavra de Deus deixa muito claro desde Gênesis capítulo 1 pode até abrir já a sua bíblia onde nós vamos acampar nesta primeira noite sei que muitas pessoas viajaram quatro anos quatro horas não quatro horas cinco horas passaram a tarde na piscina já comeram demais na primeira refeição mas só vamos trabalhar nos primeiros três versículos eu sinto um pouco pelos que não chegaram porque é a base de tudo desde o primeiro capítulo da bíblia Deus está trabalhando a família dois tempos de fato paixões do coração de Deus a família e missões missões e a família e os dois tempos entrelaçados porque a primeira família foi a primeira agência de missões Deus queria que a nossa família fosse um centro de missões para atingir a terra toda e não um campo missionário que aconteceu em Gênesis 3 porque o inimigo das nossas almas odeia a família onde ele encontra um reflexo da própria glória da família divino Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo então Deus quer trabalhar de dentro para fora o lar é o lugar onde eu e vocês somos reais genuínos que nós somos não dá para fingir o tempo todo você pode chegar na igreja com beteona debaixo do braço terno e gravata graça e paz nos lábios um grande sorriso tudo bem irmão mas em casa eu sou quem eu sou em casa eu faço a minha esposa chorar então por que nós convidamos o senhor para isso porque eu sou que nem vocês eu disciplinei meus filhos com raiva e tantas outras coisas a palavra de Deus deixa claro isso principalmente no livro de Efésios essa outra série mas que o lar é o lugar onde nós somos quem nós somos mas se o Espírito de Deus nos controlar os resultados vão ser vistos em primeiro lugar dentro do ar chega de de show gospel de performances religiosas de defesa de aparência de politicagem em nome de Deus de nome nacional isso fede para Deus ele quer nos transformar de dentro para fora só que quando nós olhamos a vida toda descobrimos que não demorou muito e satanás já lançou seus dardos inflamados contra a família isso é domingo de manhã estou dando uma breve e nós vamos trabalhar alguns versículos aqui como início do nosso tempo Gênesis capítulo 3 mal havia terminado a lua de mal o homem a sua mulher ambos estavam nus e não se envergonhavam mas a serpente mais sagaz que todos os animais domésticos que Deus tinha feito disse a mulher é assim que Deus disse ele já começa a afastar da mulher do marido que nem fora criada quando Deus deu instruções para ele como pastor protetor vidro do ar de forma subversiva injeta o veneno do pecado nas veias da raça humana e desde então toda a família carrega cicatrizes do pecado o nosso e não é só no Velho Testamento nós vemos no Novo Testamento que esse ataque continua segundo Timóteo capítulo 3 um dos textos clássicos da palavra de Deus olha o que diz o texto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis palavra usada de demônios nos evangelhos temos cruéis demônios atacados desmontando desmontando e agora tem uma lista de pecados nos últimos dias claro que caracteriza a raça humana desde Gênesis 3 mas de uma forma especial sinais dos últimos tempos antes da volta de Jesus que descreve em muitos a família pois os homens serão egoístas egoísmo é o exato é a exata antítese do casamento cristão o casamento cristão é um para o outro ambos para Deus é o altruísmo mas o egoísmo é morte da família avarentos o salmista diz se o senhor não edificar a casa em vão trabalho os que há com sonho inútil será levantar de madrugada reposar tarde jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos pais o apóstolo Paulo até parece que ele fica um pouco surpreso gente vocês não vão acreditar mas nos últimos tempos por causa de influências demoníacas por causa da guerra espiritual em que o inimigo mira a família crianças não vão obedecer os seus pais vão desacatar a autoridade e os pais vão ser orgulhosos dos seus filhos rebeldes fora de controle na igreja fora da igreja no recreio no bairro e os pais não vão levantar um dedinho acredita mas a característica dos últimos tempos irreverente desafeiçoar não tem afeição natural o romanos também fala sobre isso todo o papo hoje de homoafetismo revela isso implacáveis eles chegam no gabinete na casa pastoral e sentam um desse lado o outro do outro lado pois não como nós podemos ajudar é pastor deixa eu te contar essa mulher aqui ela trabalha na sociedade das mulheres da igreja mas em casa ela não faz nada não serve para nada é agora você vai falar então deixa eu falar também pastor esse homem ele chama de teatro na igreja mas ele não serve para nada em casa eu peço que nós temos dois demônios cada um culpando apontando o dedo para o outro esse é o sinal da atuação do inimigo porque isso começou em Gênesis 3 foi a mulher que tu me deste características dos últimos tempos e vai a mesma caduneadores literalmente diabólogos acusadores sem domínio de si crues estancamento de crianças maus tratos de criança pedofilia pornografia e tudo mais inimigos do bem traidores um em três homens brasileiros já traiu sua esposa quase o mesmo número de mulheres também atrevidos e faturados antes amigos dos prazeres que amigos de Deus tendo forma de piedade nunca foram tão espirituais e nunca fez tão pouca diferença negando nem de tanto poder tem outro texto fascinante nas epístolas pastorais em que Paulo fala para Tito é necessário que esses e ele se refere aos falsos mestres que estão difundindo esse tipo de padrão entre as igrejas que eles sejam silenciados pois estão arruinando famílias inteiras gente isso é muito sério Deus ama a família porque o maior reflexo da sua glória é aqui na face da terra e reflexo dentro da igreja que é a família de Deus arruinando famílias inteiras ensinando coisas que não devem e tudo por ganância então existe os últimos dias esperança para a família vocês acham querem nisso ou já desistiram estão aqui para reforçar algumas áreas daqui talvez ficaram um pouco mais fracas ter um casamento melhor ainda do que já está ótimo ou talvez resgatar algo que está ameaçando o desabar o texto de Lamentações fantástico diz Jeremias o profeta chorão diante da destruição de Jerusalém das famílias de Jerusalém ele ora no centro quase exato centro do livro de Lamentações eu quero trazer a memória que me pode dar esperança como ele responde como ele responde sua própria oração olha o que ele diz as misericórdias do Senhor a graça de Deus o reço de Deus amor fiel que Oseias diz nos persegue com laços de amor não nos larga é a razão de não sermos totalmente destruídos porque a fidelidade dele é grande renova-se cada manhã uma figura que nós ganhamos tem segunda terceira quarta chance para nós existe esperança mas para isso e para o nosso início para ter esperança mesmo nós temos que seguir o plano de Deus não vamos inventar a roda e Deus já fala em claro e alto som eu não consigo falar sobre questões envolvendo a família sem voltar para o início o livro de começos o livro de Gênesis versículos até reconhecidos mas que traçam para nós se o Senhor não edificar a casa e vão trabalhar e outros que a construem então como é que o Senhor faz a planta da casa nós vamos ver isso hoje e amanhã e domingo três princípios fundamentais hoje a noite de som porque você já tem cara de som eu fiz a noite de tudo para manter você ficar acordado Gênesis capítulo versículos 26 a 28 nós descobrimos a planta o fundamento o absurdo e duas palavras chaves que falam em todos os casamentos que eu faço todo o aconselhamento de jovens porque foram falados para nós 38 39 anos atrás do aconselhamento prenupcial que foi feito conosco e vocês vão gravar aqui se já não sabem essas duas palavras muito fáceis que resumem o propósito de Deus para a família a família foi criada por Deus a família existe para espelhar e espalhar a glória da imagem dele a família existe para espelhar e espalhar a própria imagem de Deus então vocês vão me ajudar aqui nós vamos falar a palavra espelhar e espalhar para nunca mais esquecer vamos gravar amanhã mais duas palavras mas quatro palavras para vocês com esse cara de som hoje a noite já é muito então vamos ficar com duas todo mundo comigo um dois três espelhar e espalhar espelhar e espalhar a imagem de Deus Gênesis capítulo 1 olha na sua bíblia versículo 26 começa assim também disse Deus Elohim no plural de El Deus não disse Deuses mas a ideia da majestade da glória quando a rainha de Inglaterra diz não nos agrada nos é só ela mas a forma real de se expressar a palavra Elohim o nome de Deus usado 35 vezes de Gênesis 1 até 2 3 manifesta Deus em seu poder domínio soberania o que nós lemos em cróticas nesta noite diz também disse Deus porque Deus já falou Deus não comunica conosco ele é relacional e nós com ele como adoradores dos 6 dias de criação disse Deus pelo rio haja luz e toda a luz do universo veio a existir cada palavra de Deus é poderosa Deus criou seres para se reproduzirem segundo a sua espécie desencadeou o processo que vai encher a terra e cada bicho cada criatura cada planeta cada estrela cada galáxia grita como diz salmo 19 glória glória a palavra hebraica para glória é cavoto que significa peso importância Deus o peso pesado do universo e tudo que ele cria grita que ela horrível é o nosso Deus majestoso glorioso montanhas majestosas galáxias gloriosas partículas sub 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 atômicas pequenos mundos em si que nem descobrimos ainda estrelas cintilantes lá nos confins do universo depois das quais nós nem sabemos o que existe esse é o nosso Deus só que até o sexto dia da criação não havia gente pessoas tem seres se reproduzindo segundo a sua espécie mas não tem espécies semelhantes a Deus para cultuar para adorar para refletir para devolver para espelhar de volta para ele a glória devido a seu nome não havia gente por isso no sexto dia Deus diz de forma inédita pela primeira vez em todo o relato da criação algo excepcional nunca aconteceu antes também disse Elohim façamos opa no que Deus tinha falado na primeira pessoa plural como se fosse um consigo deliberativo algo o auge da criação é agora gente pai filho espírito santo reunidos em concílio deliberativo dizendo façamos nós o homem singular a nossa opa isso é diferente plural imagem imagem singular conforme a nossa semelhice nós percebemos esse intercâmbio entre pluralidade e unidade opa quem já tem luz aberta isso soa muito como Deus na sua trindade elohim elohim façamos nós não somente o homem mas os como vem no próximo versículo Gênesis 1 27 ele também dá ordem tenham eles a tradução correta de versículo 26 onde nosso texto atualizado o meu texto diz tenha ele o fato é que no hebraico a palavra é plural tenham eles já tem uma forma de representar a imagem de Deus através do governo o mandato cultural em plural assim como Deus mas 27 é a resposta criou elohim pois a luz desse desejo de ter seres adoradores que vão apreciar galáxias gloriosas montanhas majestosas vão descobrir partículas sub 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 atônicas por isso criou elohim o homem singular a sua imagem singular mas em forma poética na bíblia hebraica o primeiro versículo de poesia na bíblia poesia hebraica é rima de ideias paralelas isso chama-se paralelismo alguns de vocês tem estudado isso não é rima de som como nossa poesia que é bom quando as palavras tem o mesmo tom de uma parede inteira só de poesias porque poesia é linguagem do coração ela tirou todas mas foram muito bonitas ainda tem nossa poesia normalmente muitas vezes tem esse tipo de rima mas no judaísmo não é paralelismo linhas paralelas e Deus aqui repete porque Deus é muito econômico nas palavras da palavra de Deus mas ele repete que é tão importante é poético porque vai criar agora o auge da sua criação do reflexo e mais que isso o homem é a mulher criou Deus pois o homem singular a sua imagem singular a imagem de Deus ou criou o elemento central nas duas linhas é o fato central de que o homem é imagem de Deus esplendor da pessoa de Deus Deus num certo sentido se reproduziu segundo a sua espécie agora adoradores em espírito em verdade que tem intelecto emoção vontade olha a última linha do paralelismo do texto homem e mulher os criam agora vemos o espelho o reflexo do façamos a nossa imagem a nossa semelhança o paralelismo agora vai para versículo 26 demonstrando não é somente o homem imagem não é somente a mulher como imagem existem aspectos da própria glória imagem de Deus que só se vêem em comunidade pactual matrimonial meus amigos se você está ligado eu sei que isso é pesado isso não é humorista não é comédia é terra santa quando nós tratamos quando nós tratamos da família do casamento nós estamos falando do primeiro e talvez maior espelho da própria glória dos relacionamentos intratrinitarianos entre pai e filho e espírito santo como indivíduos com certeza cada um de nós reflete aspectos pode ficar lá aspectos da glória de Deus da imagem de Deus intelecto emoção está com vontade agora de bater em mim vontade e capacidade de comunicar refletir glória e louvor mas existem aspectos no relacionamento interpessoal que demonstram para o mundo todo como Deus é unidade em diversidade no governo da terra há bem mais mas podemos resumir fazendo isso no casamento dois em um refleto em três em um teólogos estão procurando há milênios a melhor ilustração para descrever a trindade está em Gênesis capítulo 1 ai no resto da bíblia veremos mais disso o nosso primeiro é descobrir tudo isso deixa eu desafiá-los um pouco pode ficar só um instante é que João pagou passagem de nós dois então deve justificar a poltrona dela de alguma forma João o que se vê no casal heterogêneo casado diante de Deus e de testemunhos como toda aliança bíblica que não se vê no indivíduo tá unidade em diversidade assim como pai, filho e espírito santo compromisso compromisso mútuo sinalizado pelo pacto indissolúvio como Jesus disse até que a morte o separa o casamento não é para sempre para alguns de vocês são mais notícias para outros talvez não espero que aqui seja mais notícias mas Jesus deixou muito claro para os saduceus casamento reparei essa vida por quê? porque depois não precisa mais é sombra é metáfora é reflexo é um espelho até as bodas do cordeiro depois disso não precisaremos mais do casamento humano porque teremos o casamento para toda a eternidade intimidade por isso o próximo capítulo nós amanhã de manhã eu convido vocês para uma cerimônia de casamento porque toda a narrativa da criação termina não com galáxias não com explicação dos dinossauros não com microscópio olhando para partículas subatômicas o clima de toda a criação é uma cerimônia de casamento isso que é importante para Deus as outras coisas vamos descobrir lá na eternidade então Deus termina dizendo por isso deixa o homem pai e mãe todos os terceiros cola-se una-se palavra de pacto a sua esposa tornando-se os dois em o quê? uma só carne dois em um com total intimidade ambos o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhados não tinha absolutamente nada rompendo a sua unidade assim como o pai, filho e o Espírito Santo mutualidade ou seja amor eu gosto dessa parte da vida isso é doentino o amor próprio Deus nos fez Deus nos fez como ele é amor para amar uns aos outros casamento bíblico é um para o outro e ambos para Deus é um relacionamento exclusivo mas não exclusivista nós existimos para servir para refletir e os papéis tanto o debate feminismo machismo mas os papéis de liderança protetora pastoral masculina de auxílio idôneo submissivo respeitoso da mulher são reflexos do que existe na trindade iguais no ser pai, filho Espírito Santo dignos de louvor na essência um mas com distinção de função iguais no ser diferente de não fazer nós refletimos isso quando desempenhamos nossos papéis estou dando aula de mestrado da vida toda para vocês nessa primeira noite e juntos nós somos chamados para ser um time para governar a terra dominar e sujeitar na segunda pessoa moral gente é assim que a bíblia começa mas não é só isso tem mais no novo testamento justamente quando o apóstolo Paulo descreve os papéis de marido e esposa ordens repetidas em comosenses para a mulher e primeira Pedro e o homem também e Tito tratando de papéis no lar quatro vezes e o apóstolo Paulo no final de toda essa discussão diz mas gente vocês não acredito não vão acreditar eu conto lhes um segredo um mistério mas quando eu falo da mulher que alinha-se como maior fã na vida do seu marido demonstrando em todas as atitudes diz o respeito que ela tem para reforçar encorajar não meu bem siga Deus que Eva não fez quando o homem sobrenaturalmente abre mão dos seus supostos direitos do seu orgulho para servir e proteger e pastorear a sua família o apóstolo Paulo termina tudo isso e diz eis porque deixará o homem a sua a seu pai a sua mãe ele cita Gênesis 2 e se unirá a sua mulher tornando-se os dois em uma só carne gente grande é este segredo agora revela e agora eu vou contar o que é o seu relacionamento reflete não somente a trindade mas a paixão de Jesus o noivo para com sua igreja você é um espelho ambulante no seu serviço no seu bairro no seu apartamento no trânsito na igreja onde quer que for como casal casado e desde o momento que vocês dois fecharam seu pacto você tem glorificado a Deus pela fidelidade ao seu pacto conjugal como reflexo da trindade reflexo do amor de Deus que forma imperfeita nas tempestades da vida com falhas e fraquezas mas você continua perseverante você tem glorificado a Deus como espelho casamento humano não é para sempre mas é a vida nisso porque senão não reflete a imagem é uma sombra uma metáfora um reflexo uma parábola a ilustração que eu mais gosto é uma lula talvez não faça sentido não vou explicar a próxima vez que você vê uma lua cheia pense no seu casamento a lua não tem luz própria mas luz emprestada a lua não tem glória própria e nós também não temos não casamento não é sobre nós não é para nós instrumento para servirmos de reflexo da glória de Deus quando a lua se vira face a face com o sol e reflete na sua plenitude a glória a luz o brilho do sol agora nós vemos a lua quando pessoas olham para os nossos casamentos devem pensar em Deus devem pensar no noivo John Pipe num excelente livro chamado esse casamento temporário diz assim o casamento é como uma metáfora uma imagem um retrato uma parábola um modelo que representa algo mais que um homem uma mulher tornando-se uma só carne representa o relacionamento entre Cristo e a igreja esse é o significado mais profundo do casamento seu objetivo é ser a viva encenação do amor fiel a aliança entre Cristo e a igreja mas alguém não gosta disso logo depois da criação dessa imagem levantou sua cabeça para dar bote no casal de forma muito prática a luz de tudo isso se nós pararmos para pensar bem aqui nós temos base bíblica teológica para entender o que a Bíblia ensina sobre papéis de homem e de mulher sobre ideologia de gênero a importância do julgo igual porque o casamento que justifica o casamento é um para o outro e ambos para Deus não podem anular o significado do casamento no julgo desigual a relação sexual criada por Deus como auge da experiência física mas também emocional espiritual do ser humano que acaba fundindo almas e o inimigo distorce tudo isso perverte isso barateia tudo isso quando Deus criou justamente essa atração essa química entre homem e mulher para selar colar autenticar os votos ao ponto de que Deus diz é pecado vocês não se juntarem com frequência não define o que é isso para que Satanás não nos tente por causa da incontinência não é sexo o foco como para o mundo é sexo o maníaco mas é Deus tão bom que quer unir o momento em que nós mais refletimos a própria glória da trindade e o amor de Jesus outro cêntrico para com a igreja e Deus associa com esse momento explosões de prazer outro cêntrico quando desempenhado como Deus quer entendemos agora porque Malaquias diz que Deus odeia o divórcio o adultério introduzir um elemento estranho na sagrada união de dois em um refletindo três em um porque Deus é contra a homossexualidade o problema não é tanto a sexualidade Deus a criou o problema é com o homo isso não reflete unidade em diversidade eu espero que pelo menos agora vocês tenham base bíblica para interagir sem correr para o seu achômetro e sem a razão teológica por trás disso que foi uma muito prática a luz de tudo isso nós temos que proteger a qualquer custo a integridade a intimidade a vulnerabilidade a amizade os papéis não podemos deixar e nós não podemos ser culpados como pais soberanos que não deixam os filhos por exemplo cortarem o cordão um pedecal porque a nossa vida gira em torno dos nossos filhos e o que eu serei se o meu filho se casar e mudar para outro lugar porque o centro não pode ser o relacionamento eixo pai filho e sim marido esposa por isso a síndrome do ninho vazio mas o ninho não ficou vazio meu amigo nosso ninho tem dois passarinhos ainda mesmo que todos os filhos casaram os sogros ínfimos sogros por causa da maneira como trata aquele que roubou meu filho roubou minha filha não nós até nos tornamos cúmplices como um inimigo em desfigurar a beleza da imagem de Deus filhos onipresentes amanhã nós vamos tratar um pouco mais quando Gênesis 2 fala de deixar pai e mãe todos os terceiros não é abandonar negligenciar mas os filhos sempre no meio do casal nós nem deixávamos bom seria difícil na igreja com seis filhos mas nem deixávamos sequer um filho ficar entre nós é legalismo? não mas era simbólico nós estamos juntos vocês vão embora e nós vamos para a Caldas Nó ira não resolvida mágoas deixando as coisas começarem a se empilhar entre o casal fazendo besteiras como frireza emocional congelando relacionamento isolamento usando o sexo que é o super bonder que Deus usa para fazer com que mesmo quando um está começando a andar mais que nos chama de volta para resolver os problemas dentro do lar e dentro do quarto tratamentos de silêncio gente é vandalismo da imagem da glória de Deus e de Jesus da igreja usar os nossos próprios filhos como armas é totalmente verdade podemos cancelar as outras reuniões e só conversar sobre isso na piscina mas eu quero terminar com mais uma imagem e nós vamos terminar mesmo espelhar 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 Onde nós encontramos espalhar? Pode já ir em Jesus 1, 28. A primeira ordem da Bíblia. Tríplice. E Deus os abençoou. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Nós cumprimos o nosso TV. Agora é sua vez. Talvez já era. Família. Missões. Missões. A família. A primeira ordem da Bíblia não era suficiente a dar um e é para no seu relacionamento do paraíso, tudo bonitinho, casalzinho. Deus queria mais adoradores. Ele queria que cada canto, cada recanto, cada esquina da terra toda tivesse representantes vivos, adoradores em espírito, em verdade, olhando para o universo, olhando para partículas subatófagas e gritando, cavou glória, 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 glória. E ele queria que isso começasse na família. No Novo Testamento expande com certeza para a família de Deus. Uma família de famílias. ser dificultos, multiplicar-nos, inger a terra. Não é só uma questão de gerar filhos como o coelho. É gerar adoradores em espírito e verdade para alcançar os confins da terra. Esperar. Esperar. Para lhe guardar, amanhã nós vamos responder uma pergunta. porque nós vamos para Gênesis capítulo 2 e a pergunta simples e prática como? De forma esmiuçada. Como é que como casal hoje nós podemos espelhar essa glória de Deus? E Gênesis 2 vai fazer um replay do que nós já vimos em um versículozinho de poesia. criou Deus pois o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou a mulher e o esfriou. Muito rápido. Mas amanhã cada detalhe para nós entendermos como era importante para nós. Última palavra seria de promoção se eu fosse ganhar alguma coisa com isso. Como é que minha esposa me ajudasse? Gente, em março desse ano aqui no carnaval junto com vários que estão aqui nós lançamos a obra da minha vida da nossa vida em produção durante mais de 30 anos de ministério de exposição bíblica na área da família. É uma enciclopédia um comentário bíblico expositivo que explica o que o texto diz e aplica o texto com uma grande ideia resumindo todo o texto. Nas notas de rodapé aqui tem 1.200 notas de rodapé para os mais eruditos todo o texto hebraico, grego é tratado. Mas para a maioria das pessoas essas pessoas de quem trabalha quem ama quem lida com a família traga de todos os 43 principais textos da Bíblia que tratam da família. Nos apende mais 31 textos dando 74 textos de A, azeite Gênesis Apocalipse porque Deus fala sobre a família. Nos apende esses assuntos polêmicos o propósito de Deus para a sexualidade humana qualificações familiares do líder espiritual presbítero pastor de acno divórcio e recasamento que a Bíblia ensina várias posições eu adoto uma posição o que talvez não seja o mais importante e sim a procura na palavra de Deus para tudo isso. Lançamos em março Deus tem abençoado muito quase esgotou a primeira edição de 5 mil livros eu ressalto nós não ficamos com o dinheiro dos nossos livros nós sempre damos 25 a 30% de desconto e encaminhamos para missões que é o nosso propósito de vida então você comprar não comprar não nos afeta pessoalmente nesse sentido e hoje pela graça de Deus essa semana e a primeira igreja a saber disso é o lançamento de um novo livro de fato é um livro antigo que foi totalmente refeito e triplicado você poderia falar sobre isso e os outros estão atrás ficarão atrás ela tem maquininha pode ser dinheiro também acho que tudo tem 25 a 30% até domingo de manhã nós trouxemos duas malas duas e meia né então quando acabar acabou então vocês que chegam podem ler mas ela vai explicar e nós terminamos e repasso a Paula esse livro 151 reflexões sobre a educação de filhos sabedoria bíblica para alcançar o coração e transformar a trajetória da vida do seu filho não estamos interessados em apenas comportamento mas em atingir o coração então são textos bíblicos mas é uma explicação e uma sugestão de como colocar em prática temos um livro devocional o mapa do tesouro que são devocionais tirados do livro de provérbios são 32 assuntos em provérbios que o pai ensina para o filho sobre amizade finanças preguiça sexualidade aí vai a língua muita coisa tem quatro leituras sobre cada uma cada um desses assuntos é para o filho adolescente jovem ou se o pai quiser ler junto com o filho junior certo bem dois livros sobre namoro e noivado que Deus sempre quis trata daquilo que aprendemos hoje nesse final de semana então coloca a seriedade do relacionamento patrimonial e então a luz disso como já com o namoro começar a construir um alicerce muito sólido são dois livros temos o legado dos avós que o Davi escreveu junto com a minha mãe que tem 20 netos e então são 13 capítulos daquilo que deveríamos repassar para outra geração e dar 101 mil ideias criativas de como fazer isso dentro da receita o homem nota 10 são as qualidades familiares do líder tirado de 1 Timóteo e Tito e tem um capítulo sobre cada uma dessas qualidades usado muito em grupos pequenos de homens e também para discipulado de homens dois livros para grupos pequenos de casais ou casal individualmente estudar sobre criação de filhos e tempestades são as crises que todos nós passamos e como Deus quer trabalhar a nossa vida em meio das crises aí temos 100 mil ideias para paparicar o marido paparicar a esposa esgotou não tem mais mas para paparicar o marido tem são versículos e e tem poucos são versículos e uma sugestão de como colocar em prática a ideias criativas para o culto doméstico não é uma devocional são dinâmicas ideias para dinamizar para mulheres são ideias para chá de noiva chá de brilhante essas coisas e daí grupos pequenos quem trabalha com grupos de jovens grupos de adolescentes também são dinâmicas que é para as regras coisas assim tem? na família? não se tiver tem ideias para famílias também viagens férias aniversários coisas assim das né são são as as as